Se fosse fácil, se fosse fácil, não ia valer a pena. Agora eu vou mandar o papo pra todos que estão indo atrás dos seus sonhos. Pra todos que saíram da zona de conforto e assumiram risco. A estrada pro sucesso, seja lá o que significa pra você, é uma estrada cheia de buracos. Não tem sinalização. Às vezes você vai pegar o caminho errado, mas ao perceber, você tem que corrigir a rota e seguir em frente. A definição de insanidade é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Tem que ajustar a vela enquanto navega. Não existem atalhos, não queira atalhos, Não deseje que o processo fosse fácil, é pra ser difícil. É isso que faz você crescer. E foca no processo, não no resultado. Se o processo for bem executado, o resultado vem. Aí, sabe o que é pior que perder dinheiro, perder a coragem? Jogar pra não perder, ao invés de jogar pra ganhar. O mundo pertence àqueles que assumiram risco. E quem buscava segurança, hoje trabalha pra quem arriscou. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você enxergue toda a escada. Apenas dê o primeiro... Não conhece de onde você está, com o que você tem. Mas começa, começa agora. Se joga, se joga, se joga. Aí, pensa só. Um navio ancorado no porto tá bem seguro. Se o objetivo é segurança, então deixa ele parado lá. Só tem um problema. O navio não foi feito pra ficar parado. E nem você foi feito pra ficar estagnado. Você tem que arriscar mais do que a maioria considera sensato. Tem que ter sonhos fora do normal. Fora do normal. Não queira estar na média. Seu potencial é maior que isso. Tudo começa com você acreditando em você. A partir de agora, assume a responsa por tudo que acontecer contigo. Mesmo que não seja a sua culpa. Finge que é. Sem vitimização. Você é dono do seu destino. Suas ações hoje determinam o seu amanhã. Eu tô te convocando pra encarar o risco de frente. Eu tô te convocando pra encarar o risco de frente.